Fala meu amigo Alijortano, minha amiga Alijortana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa aqui do LJ Aulas Pré-Concursos. Então galera, se você quer ser um futuro guarda municipal, se inscreva aqui no nosso canal porque a gente vai lançar questões frequentemente aí dessa banca. Se o respaldo seus for relativamente bom, a gente vai continuar gravando aulas aqui de todas as matérias pra fazer a melhor preparação pra você e o melhor de tudo, galera. Vai ser tudo grátis, beleza? Então se você quer ser um futuro guarda municipal, se inscreva aí no nosso canal, dê um like aí no vídeo e dá um feedback aí que a gente vai fazer de tudo possível pra que você aí do outro lado consiga passar na banca, beleza? Então, sem mais delongas, vamos corrigir umas questõezinhas aqui da banca IAUP. O que é interessante de notar? Se esse é o primeiro concurso seu, Alijortano, o que você tem que saber? Você tem que saber que o melhor jeito pra se preparar pra português não é apenas saber a teoria. Teoria não vale nada. Nada. Vale até alguma coisa. Você tem que saber a teoria. Porém, o mais importante pra acertar questões de concurso no que tange a língua portuguesa, o mais importante é resolver questões. Então eu vou trazer algumas questões relevantes aqui dessa banca pra gente entender como ela cobra determinados assuntos aí pra você chegar na prova e rebentar. Já está bem preparado pra ela, beleza? Então, questão de número 1, a gente tem uma tirinha aí, galera, que fala assim, ó. É uma tirinha da Mafalda. Aí você tem assim, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Então, a TV é um veículo de cultura. Aí a Mafalda responde, um veículo de cultura? Boyzinho, aham. Ela fala, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então aí tem um pequeno joguinho de palavras com a palavra veículo. Fala aí, ó. O Boyzinho fala que a TV é um veículo de cultura. Ou seja, ela veicula. Ela é um instrumento pelo qual a cultura é veiculada. E aqui, ó, no último quadrinho, a Mafalda brinca. Ela usa o outro sentido da palavra veicular. Ela fala assim, ó. Se eu fosse a cultura, eu saltava do veículo e ia a pé. Ou seja, a cultura, ela saltava do veículo. Por quê? Porque passa vergonha lá. Ela fez uma crítica muito forte aí à televisão. Beleza? Vamos às alternativas aqui de interpretação de texto dessa banca. Fala assim, ó. A adequada interpretação do texto 2 indica que nele faça uma crítica. Vamos ver a crítica. Ao conteúdo dos programas infantis. Galera, aqui, ó, é uma alternativa que ela extrapola muito o conteúdo do texto. Mafalda faz uma crítica aos programas infantis. Tem alguma coisa aqui que fala o programa infantil. Não dá nem pra ver o que tá sendo visto aí na telinha dessa TV. Então, não tem como aí ser uma crítica aos programas infantis. Ao equivocar do conceito de cultura. Essa daqui tem... Muitas pessoas marcaram essa alternativa. Porém, tome cuidado. Por quê? Aqui não tem um conceito inadequado de cultura. Beleza? Pra você ver, ó. Ao equivocar do conceito de cultura. O conceito de cultura aí está adequado em todos. Qual que é o problema? A crítica não é ao conceito de cultura. Mafalda não tá falando, ó. Não. O conceito de cultura é errado. Cultura não é isso. Cultura é outra coisa. Mafalda não fala isso. O que que Mafalda fala? Mafalda critica a televisão. Por quê? Porque o boyzinho fala que a TV é importante em circulação de cultura. Mafalda acha que não é. Então, se ela fosse a cultura, ela saia da TV. Porque a TV não veicula muito bem a cultura. É essa a crítica. Então, não está fazendo uma crítica aí ao conceito da palavra cultura. Está fazendo uma crítica à televisão. Beleza? Letra C. A fraca formação escolar das crianças. Não tá falando nada de escola. Nada a ver isso aqui. Completamente inadequado. Bem fácil essa daqui. A programação televisiva em geral. Isso é verdade, galera. O que é programação televisiva? Aos programas da televisão. No primeiro quadrinho, o boyzinho fala que TV é muita cultura. Tem cultura na TV. Mafalda fala que não tem. Por quê? Pega aí nossa programação televisiva do Numinho. Você tem programa do Silvio Santos. Os antigamente Banheira do Gugu. Piscina Maluca. É só programas, sim, que não atribuem muita cultura ao povo. Beleza? São programas, assim, então, na visão de Mafalda. E também da minha, que não assiste TV, né? A gente tem um professor nosso aí, MC Barãozinho. Tem aula dele aí no canal. Depois vocês não podem perder. Ótimo professor. Engraçadíssimo. MC Barãozinho. Fala o seguinte. Barão, você sabe por que não tem propaganda de Ferrari na TV aberta? Nem na TV fechada? Aí eu virei e pensei assim, ué, não sei não, Barão. Por que que não tem campanha de Ferrari na TV aberta e TV fechada? Aí ele me respondeu o seguinte. Barão, a pessoa que tem dinheiro pra comprar uma Ferrari, ela não assiste televisão. Porque ela está trabalhando no lugar. Beleza? Então, ó pra você ver. Se a televisão realmente fosse uma importante veiculação de cultura, não teria propagandas aí de alto índice cultural lá. O que não acontece muito, né? Só tem propagandas lá de coisas mais ou menos assim, digamos, entre aspas, supérfluas. Beleza? Então, a crítica dessa tirinha aí é a programação televisiva em geral. A Marfalda está criticando a televisão. E a letra é ao baixo nível de leitura das crianças. Não fala nada a ver com leitura. Nada aí. Então, não tem como esta ser a resposta. Cabarito nosso, letra D de Deus. Então, galera, essa aqui é a interpretação da banca IAUP. É relativamente tranquila. Que eu peguei uma tirinha pra não pegar aqui esse textão, pra que a gente analisar e demorar 20 minutos nele. Mas é interessante que você, do outro lado da telinha, também treine em interpretação de texto. Pegue as últimas provas aí do concurso. Tem um ótimo site, chama Questões de Concurso. Dá pra você filtrar aí as provas anteriores e conseguir ter um acesso melhor à questão de interpretação de texto, que é extremamente importante. Aqui a gente tem a questão 2. Sabemos que as normas ortográficas variam de tempos em tempos. Assinada alternativa cujo par de palavras está grafado segundo as normas que vigoram atualmente. Basicamente, o que essa questão está te pedindo? Está te pedindo a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui. Você tem a palavra socioeconômico e autorretrato. Galera, basicamente, o que vocês precisam saber do novo acordo é isso aqui. Muita gente não gosta do novo acordo ortográfico. Por quê? Porque fez uma variação, fez uma mudança nas regras que a gente já estava acostumado a seguir. Só que se eu falar pra você que o novo acordo ortográfico foi bom. Mas como assim foi bom? Foi bom, sou. Por que ele foi bom? Foi bom pelo seguinte motivo. O novo acordo ortográfico, ele visa diminuir os casos de hífen na língua portuguesa. Então, ao invés de você colocar aquele tendicard de hífen, o que ele tentou fazer? Diminuir. Isso é bom demais. Por quê? Deixa a língua mais simples. E aí, galera? Qual que é o negócio? Vamos pensar. Se ele tentou diminuir o número de hífens... Vamos fazer uma pequena conta. A, E, I, O e U. Se ele tentou diminuir o número de hífens, os hífens vão acontecer. Com vogais iguais ou com vogais diferentes? Como assim? Vamos pensar assim. Se eu tivesse hífens, toda vez que eu tivesse um vogal diferente, eu ia ter assim. A com E, A com I, A com O e A com U. Beleza? Ou seja, a letra A teria hífens com quatro outras letras diferentes. A vogal E teria com vogal A, vogal I, vogal O e vogal U. Com quatro também. Aí dá para a gente fazer uma progressãozinha aqui. A gente pode fazer isso aqui. Essa conta. Quatro vezes cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Então, isso aqui dá vinte casos. Ou seja, se eu tivesse hífens com vogais diferentes, toda vez que eu tivesse vogal diferente, eu tivesse um hífen, eu teria vinte possibilidades de hífen. Tranquilo? Vinte possibilidades. Agora, se eu tivesse hífen apenas com vogais iguais, marca o seguinte, hífen apenas com vogais iguais, eu teria A com A, E com E, I com I, O com O e U com U. Ou seja, eu teria aqui, cinco vezes uma possibilidade, e aí daria cinco. Quem que é melhor? Quem que é menor? Vinte ou cinco? Cinco. Ou seja, como o novo acordo ortográfico, ele visa diminuir o número de hífens, é correto afirmar que, com base na matemáticazinha, então vocês estão vendo que Luizinho aqui, o pai, entende também de matemática. Eu tô brincando, eu já tinha feito essa conta antes em casa, sei lá de cor, por isso que eu fiz aqui. Humanas não sabem fazer conta, gente, não confiem em gente de humanas. E aí, galera, como eu fiz essa continha aqui, os casos do novo acordo ortográfico, geralmente, vão apresentar hífens apenas se forem com vogais iguais. Com letras iguais, com letras iguais, essa é a regra geral. Sabendo a regra geral, a gente consegue desembolar um pouquinho mais. Por quê? Claro que tem muitas, muitas especulações, muitas distinções, existem regras bem específicas. Mas sabendo essa regra geral te ajuda bastante aí nas questões. Como assim, ó? Imagina aqui que a gente tem, então, a palavra sócio-econômico. A gente tem a palavra sócio e a gente tem a palavra econômico. Beleza. Sócio, mas econômico, vocês estão vendo que são vogais diferentes? Sim. Então, como são vogais diferentes, elas tendem a ficar juntas. Novamente, até chegando mais perto aqui pra falar isso aqui pra vocês. Novamente, isso não é sempre. Isso aqui é a regra geral. Beleza? Regra geral. Então, geralmente, se as vogais forem diferentes, não vai ter hífen. Geralmente. Tem uns casos especiais, é bom dar uma aulinha. A gente tem aqui, ó, dando um bisio pra vocês, a gente tem aqui um curso de língua portuguesa completo no site nosso, ljtalas.com. Beleza? Se você aí tá interessado em saber mais sobre isso daqui, eu tô lá explicando tintim por tintim todos os casos aí do novo acordo autográfico. Pelo de hoje, veremos só esses aqui, ó. Então, como é que ficaria sócio-econômico? Ficaria junto. Você vem aqui e fala sócio-eco-nômico. Então, essa alternativa A, essa primeira parte, tá certíssima. Então, galera, essa segunda regra aqui, ó, autorretrato. O que a gente vai ter aqui em autorretrato? Em autorretrato, a gente tem aqui a palavra alto, alto, mais retrato. Não é isso? Autorretrato. Repara o seguinte, ó, eu tenho aqui vogal O, depois segue o R. É a mesma vogal? Não, não é a mesma vogal. Então, fica junto. Só que aqui tem uma regra diferente. Que regra diferenciada que é essa? Seguinte, galera, toda vez que essa próxima palavra aqui for um R, e essa daqui terminar em vogal, você vai fazer o seguinte, você vai deixar junto, só que você vai duplicar a vogal R. Isso acontece com R e com S. Então, fica assim, ó, alto, junto, retrato. Só que aí você faz o quê? Duplica o R. Então, alto, alto, retrato. De jeitinho aqui, ó, igual tá escrito aqui, ó, autorretrato. Tem outra palavra que é essa mesma regra daqui, ó, que é, por exemplo, mini, mais saia. Então, mini, saia, duas palavras. Aqui termina em vogal, aqui começa com S. Não é a mesma vogal. Se não é a mesma vogal, o que a gente faz? Deixa junto. Mini, só que tem S aqui, ó. S é a mesma regra do R. Você vai duplicar o S. Então, mini, saia. De jeitinho. Beleza? Então, a letra A, galera, ela tá toda correta. Por isso, é o nosso gabarito. Na letra B, o que a gente tem de erro? As palavras, a palavra voo, galera, antes até tinha acento, só que perdeu. O que você, do outro lado da telinha, tem que saber pra gente? Que todas as vogais duplicadas não tem mais acento. Então, você tem aí, ó, vogais duplicadas O, O, e vogal duplicada E, E, independentemente de qual palavra for, não terá mais acento. Beleza? Não existe mais acento em vogais duplicadas. Então, voo perdeu o acento. Enjoo perdeu o acento. Eles leem perdeu o acento. Eles creem perdeu o acento. Todas as vogais duplicadas O, O e E, E não tem mais acento. Beleza? Então, essa daqui já tá errada. Latino-americana, a gente não precisava nem analisar, né, galera? A gente tem tireoide. Essa regra é muito boa, galera. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado nessa regra da letra C. Por quê? Porque essa regra mudou com o novo acordo ortográfico. E antes a gente escrevia de um jeito, agora é outro jeito. Essa regra daqui, galera, ó, é a regra do ditongo aberto. O que é um ditongo aberto? Só existem três ditongos abertos na língua portuguesa. São, é o som de EI, som de OI e som de EL. Só tem esses três. EI, OI e EL. Como é que funcionava? Antes, qualquer ditongo aberto tinha acento. Qualquer um. Então, todos os ditongos abertos antes tinham acento. Agora, galera, não é assim. Agora, só é de jeito aqui, ó. Se o ditongo aberto, ele acontecer numa palavra paroxítono, o que é que uma paroxítono é a penúltima sílaba tônica? Ele perdeu o acento. Então, não tem mais acento. Ditongo aberto na paroxítona, perdeu o acento. Se o ditongo aberto, ele estiver acontecendo num monossílabo ou então numa oxítona, o acento vai continuar. Toma cuidado com isso. Continuar. Beleza? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui a palavra herói. Herói tem ditongo aberto? Sim, som de OI. Beleza? Herói, som de OI. Ex ditongo aberto acontecer na oxítona ou na paroxítona? Última sílaba tônica? Oxítona. Então, se esse ditongo aberto acontece na oxítona, o acento permanece. Se eu tiver, por outro lado, a palavra heróico, o que a gente vai ter aqui? Herói, co. Isso aqui está acontecendo na paroxítona e antes tinha acento, porque todos os ditongues abertos tinham acento. Só que agora não. Agora, o ditongo aberto que acontece na paroxítona perdeu o acento. Toma cuidado com isso. Essa regra daqui a gente tem tireoide. Então, tireoide é um ditongo aberto na paroxítona. Antes tinha acento, agora não tem mais. Perdeu o acento. Europeia, antes tinha acento, agora perdeu o acento. Regra de tongaberto na paroxítona. Tomem cuidado. Rainha, galera, é regra de hiato. Como que funciona a regra de hiato? Vocês vão acentuar os hiatos. I ou U, sozinhos ou com S e não seguidos de NH. Se eu falo, por exemplo, aqui a palavra saúde. O que é um hiato? Hiato é encontro de vogais em sílabas separadas. Eu tenho A, U, de. Aqui, encontro da vogal A com a vogal U em sílabas separadas. Hiato. Essa segunda vogal do hiato é a vogal I ou U. Primeira regra. Ela está sozinha ou com S na sílaba. Sozinha. Não é seguido de NH. Se tiver essas três coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, aí eu vou ter acento. Na palavra rainha é diferente, galera. Rainha é o quê? Ra-i-nha. Eu tenho aí. Ra-i-nha. Eu tenho aqui o encontro da vogal A com a vogal I em sílabas separadas. Não é? Beleza. É vogal I ou U. Ele está sozinho com S na sílaba, porém, ele é seguido de NH, galera. E se é seguido de NH, não pode ter acento. Tranquilo? Então, rainha, apesar de ser hiato, não tem acento porque é seguido de NH. Nenhum hiato seguido de NH pode ter acento. E a palavra ultrassonografia, a gente explicou aqui. A mesma coisa de minissaia. Ultrassonografia. Eu vou fazer o quê? Deixar junto e duplicar o S. Ultrassonografia com dois S e juntos. Herói já está aqui no quadro. Herói, o acento é mantido porque é um ditongo aberto na oxítona. E a gente tem kaki. Kaki é uma palavra, regra de acentuação geral. É uma palavra oxítona. Você vai acentuar apenas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Kaki não termina em A, E, O, em, ens. Então, por isso, não tem acento. E o nosso gabarito fica sendo letra A de Alá. Beleza? Questão de acentuação e de ortografia para vocês. Basicamente, sobre o novo acordo ortográfico. Que não é novo, né? Porque já é de 2009. Tem tempo demais. Então, assinar a alternativa que apresenta o enunciado elaborado corretamente, de acordo com as regras vigentes de concordância. Galera, questão, então, de concordância. O que é que vocês têm que saber aí? Vocês vão tentar. Guarda municipal, que é a banca e a UPE. O que é que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o seguinte, galera. Vocês têm que saber que concordância significa concordar. Ou seja, os elementos aí que vão entrar na concordância têm que estar aí no mesmo sentido. A concordância pode ser nominal e pode ser uma concordância verbal. A concordância nominal tem relação com os nomes da língua portuguesa. Quais são os nomes que a gente tem? Não é só o substantivo. É o substantivo e os determinantes. Além disso, com os advérbios. Então, você tem assim, ó. O que é determinante? Determinante é o artigo, adjetivo, numeral e pronome. Essas quatro classes morfológicas aí, elas concordam com o substantivo a que eles se referem. Ou seja, se o substantivo está no masculino singular, esses determinantes também devem estar no masculino singular. Beleza? E os advérbios são sempre invariáveis. Tem que saber isso aí. Concordância verbal, o nome já fala. O verbo concorda com o sujeito. Só isso vocês têm que saber. Nesse caso aqui, ó. A gente tem o seguinte. Ainda que existam muitas normas na língua, nem todas elas são normas prestigiadas. Como que vocês vão fazer exercício de concordância? Se você, do outro lado da telinha, procurar regras de concordância, vocês vão achar 800 bilhões de regras e coisa impossível de decorar. Tem que saber todas? Resposta sincera pra vocês? Não. Não é necessário saber todas. É bom? Bom é? Bom é. Só que é necessário mesmo? Não. Porque a gente no português, galera, a gente dificilmente vai conseguir decorar todos os conteúdos. Vai ser muito difícil decorar tudo. Então a gente tem que ser seletivo na nossa informação. Beleza? Então, o que vocês têm que saber? Basicamente, tem que saber pensar a língua. A língua faz sentido. Apesar de não parecer, língua portuguesa tem sentido. Português tem sentido, gente. Tem faculdade disso. Eu fiz faculdade disso. Tem sentido. Estou falando de vocês. Umas coisas não tem não. Tem umas coisas que realmente é tudo doido. Um cara lá inventou, cismou lá, sei lá, fumou um beck errado lá, e aí ele criou uma regra que não tem nada a ver. Porém, grande parte das regras tem sentido. Beleza? Concordância geralmente tem muito sentido. Geralmente. Então você tem assim, ó. Primeiro passo. Acha o verbo e concorda o verbo com o sujeito. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque todo verbo possui um sujeito e o verbo tem que concordar com o sujeito a que ele se refere. Beleza? Falei que todo verbo tem uns verbos impessoais. Toma cuidado com isso. Mas geralmente todo verbo tem aí seu sujeito. É só achar o sujeito e o verbo concorda com ele. Se não tiver sujeito, ele fica no singular. A gente tem assim, ó. Ainda que existam muitas normas. Pega o verbo aqui, ó. Existir. O que você quer existir? Ainda que exista o quê? Ainda que existam muitas normas. Então, galera, faz a pergunta para o verbo. O que vai existir? Muitas normas. Então, muitas normas aqui, ó. Vai ser o sujeito desse verbo. Você fala assim, ainda que existam muitas normas. Ainda que existam muitas normas. Galera, o que vai existir? Você vai perguntar assim, ó. O que vai existir? Você tem a resposta, muitas normas. E muitas normas, então, galera, vai ser o sujeito. Se esse sujeito aqui está no plural, o verbo tem que estar o quê? Também no plural. Então, eu não posso falar ainda que existam muitas normas. Eu tenho que falar ainda que existam muitas normas. Então, essa alternativa letral está errada. Tranquilo? Erradíssimo. A gente tem aqui, ó. Na gênese de uma gramática normativa, tem que ser considerado muitos fatores diferentes. Aqui já é concordância nominal. O que é concordância nominal? Vamos pensar assim, ó. Tem que ser considerado muitos fatores diferentes. Considerado muitos fatores. Galera, o que que aí está sendo considerado? O que que está sendo considerado? Agora, muitos fatores diferentes ainda tem que ser considerado. Isso está certo? Não, galera. Por que que não está certo? Porque essa palavra aqui, ó. Tudo que acabar em ado e ido, a gente chama de participio. É uma forma nominal do verbo. Então, participio, ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Significa o quê? Significa que se eu falo aqui, ó, considerado, eu pergunto igual a pergunta pro verbo. Ora, o que que é considerado aqui? O que que é considerado são muitos fatores. Muitos fatores têm que ser considerados. Esse é o jeito sério de falar. Por quê? Porque aqui eu tenho uma concordância nominal. O participio, então, galera, o que que é participio? Terminação ado e ido concorda com o substantivo a que ele se refere. No caso, o substantivo aqui é muitos fatores. Beleza? Tomem cuidado com isso. O participio cai muito em prova e passa despercebido. Letra C. Gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes de o Brasil existir como nação. Galera, essa regra aqui está certíssima. Certíssima. Certíssima, certíssima, certíssima. Tomem cuidado com a questão do verbo haver. Por quê? Com o verbo haver. É uma pequena explicação aqui, ó. A gente tem, galera, um trem que chama verbo impessoal. Os verbos impessoais são os casos que fazem oração sem sujeito, ou então sujeito inexistente. Quais são os verbos impessoais? O verbo haver, o verbo fazer, os fenômenos da natureza, e lembrando que Ronaldo o fenômeno não conta, fenômenos da natureza, e por último a gente tem aí o verbo ser. O verbo haver, ele tem que estar no sentido de existir, ou então de tempo passado. O verbo fazer tem que estar no sentido também de tempo. Fenômeno da natureza tem que tomar cuidado com linguagem figurada. Que aí, se tiver em linguagem figurada, não é fenômeno da natureza. Por exemplo, eu falo assim, ó. Choviam críticas ao professor. Crítica chove, galera? Crítica não chove. Se crítica chovesse, né? Nossa Senhora. Se crítica chovesse, se chovessem críticas, o que eu poderia fazer? A pessoa me critica, eu abri o guarda-chuva aqui, o recalco dela batia no guarda-chuva e voltava nela. É assim que funciona? Não, crítica não chove. Então, se eu falo assim, ó. Choveram críticas? Eu tenho sujeito, que é críticas. Por quê? Eu estou usando o verbo chover em linguagem figurada, beleza? Então, se tiver linguagem figurada, não é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é só ser linguagem figurada. Igual, choveu muito em Montes Claros. Oração sem sujeito. Eu tenho aqui o verbo ser no sentido de hora, data e distância. Por que é importante vocês saberem isso daqui para concordância? Porque, galera, esses verbos aqui, ó, eles vão estar sempre no singular. Tirando o verbo ser. O verbo ser, ele tem uma regra específica que ele concorda com o numeral. Beleza? Por que essa explicação toda? Por causa do seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma frase assim. Eu falo havia ou então eu falo haviam muitos alunos. Eu falo havia ou haviam muitos alunos. Olha, eu penso assim, ó. O verbo concorda com o sujeito. É assim que eu tenho que pensar. O verbo concorda com o sujeito. Se eu falo aqui, ó, eu tenho o verbo haver. Esse verbo haver é caso de verbo impessoal. Oração sem sujeito. Esse verbo haver está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, caso de oração sem sujeito. E o verbo haver, no sentido de existir, fica sempre o quê? No singular. Então, independentemente do que vier depois, eu falo havia muitos alunos. Tranquilo? Se, por outro lado, eu falo assim, ó. Existia muitos alunos? Isso aqui está certo? Existia muitos alunos? O verbo existir é caso de oração sem sujeito? Não. O verbo existir não é. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? O verbo haver, no sentido de existir, é caso de oração sem sujeito. O verbo existir, no sentido de existir, não é caso de oração sem sujeito. Ou seja, ele tem um sujeito. Se ele tem um sujeito, ele vai concordar com esse sujeito. Então, eu falo assim, ó, existiam muitos alunos. Se muitos alunos estiverem no singular, existiam muitos alunos. É assim que eu faço. Então, o verbo haver, singular. O verbo existir concorda com o sujeito. Beleza? Sempre assim. Estou explicando isso porque, se eu estiver numa locução verbal, eu falo, por exemplo, assim, ó. Há de haver muitos alunos. E falo aqui, há de existir muitos alunos. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho dois verbos no sentido de um só. Há de haver muitos alunos é a mesma coisa de existem muitos alunos. Há de existir muitos alunos, né? Há de existir muitos alunos, existem muitos alunos. É assim que eu faço. Ou seja, locução verbal é aquela que eu tenho mais de um verbo com sentido apenas de um verbo só. Beleza? Então, aqui, ó. O que a gente vai olhar? A gente tem numa locução verbal o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal é sempre o da direita. Beleza? O verbo principal é sempre o da direita. E aqui, ó. O auxiliar são os outros. Então, no caso aqui, eu tenho o verbo haver como principal e o verbo existir na de baixo como o verbo principal. Então, vocês têm que pensar assim, ó. O verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Há de existir muitos alunos. É caso de oração sem sujeito e, por isso, toda essa locução tem que ficar no singular. Então, aqui tá certo. Há de existir muitos alunos. Verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito sempre no singular. Porém, repare na de baixo. De baixo eu tenho assim. Há de existir muitos alunos. Ó, pra você ver. Repara aí, ó. Olha o segredo. Aqui eu tenho o verbo existir, ó. Como o verbo principal. O verbo existir é o verbo principal. O verbo existir, assim como tá aí nesse exemplo de cima, ele tem sujeito. Quem é o sujeito dele? Muitos alunos. Verbo no plural. Verbo no... Sujeito no plural. O verbo tem que estar como também? No plural. Beleza? Então, aqui, galera. Essa locução toda, ó. Há de existir. Tem que estar no plural. Porém, numa locução verbal, apenas o verbo auxiliar vai para o plural. Só o verbo auxiliar. Então, o verbo principal é sempre... Sempre ele é invariável. O verbo auxiliar varia. Então, se essa locução aqui tem que ir para o plural, qual que vai? Esse verbo aqui, ó. Há de existir muitos alunos. Porque essa explicação toda, isso cai muito em prova. Muito. E você, do outro lado da telinha, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado nisso. Nesse caso aqui, ó. Não resta dúvidas de que novos... Não. Gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes. Então, você tem assim, ó. Gramáticas. Gramáticas. Haviam. Sido. Escritas. Então, galera. Quando você tem gramáticas haviam sido escritas, você tem aqui o verbo haver. E se você já estudou o verbo haver, você já fala assim, porra, o verbo haver... O verbo haver é sempre singular. O que é mentira, galera. Se o verbo haver tiver... For o verbo auxiliar de uma locução verbal, ele pode ir para o plural, sim. Exatamente igual aqui, ó. Onde existir. Basta o verbo principal estar no plural. Então, o verbo estar no plural não. Basta o verbo principal não ser um verbo impessoal. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o auxiliar. E aqui a gente tem o verbo principal, galera. É sim. O verbo principal está aqui. O verbo auxiliar está aqui. Logo, esse verbo principal, ele não é caso de oração sem sujeito. Se ele não é caso de oração sem sujeito, ele tem o seu sujeito. Quem é o sujeito? O que havia sido escrita? As gramáticas normativas. Gramáticas está no plural. Logo, essa locução daqui também tem que estar no plural. Qual dos verbos vai no plural da locução? Somente o verbo auxiliar. Então, eu falo, haviam sido escritas. Assim, é o correto. Por isso, o gabarito nosso aqui é a letra C de Cristo. Beleza? Letra D. Não restam dúvidas de que novos que... O que é que resta, galera? Resta dúvidas. Não é isso? Resta dúvidas. Dúvidas é plural. Então, eu tenho que falar. Não restam dúvidas de que novos compêndios gramaticais serão lançados. É só você perguntar assim. Acho o verbo. Pergunta assim, o que é que não resta? Dúvidas. Dúvidas é plural. Resta plural também. Assim que você faz. Letra E. O ensino de regras normativas de gramática vem sendo privilegiado. Galera, toma muito cuidado aqui com o verbo vir e com o verbo... Com o verbo vir. Não, desculpa. É, o verbo vir e o verbo ter. O verbo vir e o verbo ter, galera, no singular é sem acento. E no plural, eles possuem acento circunflexo, chapéuzinho. Beleza? Então, você fala assim, ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Como esse vem aqui está com acento circunflexo, ele está no singular ou está no plural? Está no plural. Aí, o que você tem que pensar? O que vem sendo privilegiado? O ensino. Então, o ensino singular vem sendo. Aqui está no plural. Como é que o núcleo do sujeito está no singular e essa palavra no plural? Está errada? Então, eu tenho que tirar o acento. O ensino de língua portuguesa e de regras normativas vem sendo sem acento. Beleza? Gabarito nosso, então. Letra C de Cristo. A gente tem aqui agora a questão número 4. Questão extremamente difícil. Muito difícil essa daqui, galera. Então, é comum essa banca aí, ela faz o seguinte. Ela coloca aí 4 assertivas e pergunta qual delas está correta. É muito comum de ela fazer isso. 4 assertivas e pergunta qual está correta. A gente tem aqui, em português, um sujeito pode ser colocado após seu predicado, como se observa no trecho. Então, galera, no sujeito, na oração, na análise sintática, a gente tem assim, ordem direta e ordem canônica. Ou então, ordem canônica. A ordem direta é sujeito mais verbo mais complemento. Assim é a ordem direta. Qual que é o negócio? Eu posso inverter essa ordem. Existem frases no português com ordem inversa. Ou seja, eu posso falar assim, colocar o verbo, depois o sujeito e depois o complemento. Posso colocar verbo, complemento e sujeito. Eu posso deslocar esse sujeito. Eu posso deslocar os complementos. Posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu tenho uma ordem inversa. Aqui ele fala assim, ó. Um sujeito pode ser colocado após seu predicado. Isso é verdade? Sim. O sujeito pode ser feito isso. O que é que o sujeito pode ser colocado após o predicado? O ordem direta é assim, sujeito primeiro. Mas eu posso pegar esse sujeito e colocar ele depois. Se eu fizer isso, o sujeito vai estar depois do predicado. E aí, como se observa no trecho. Não estranha, portanto, que historicamente as questões linguísticas tenham servido a interesses diversos, em que o predicado destacado introduz o enunciado e seu sujeito está em posição pós-posta. O que ele está falando, então? O sujeito dessa frase aí está depois. Vamos verificar se isso é verdade. Não estranha, portanto, que historicamente as questões tenham sido enviadas. Então, as questões linguísticas tenham servido a interesses multiversos, isso aqui é o sujeito, galera. Então, esse sujeito, ele está antes ou depois? Ele está depois. Logo, essa frase está invertida. A ordem direta seria assim, portanto, vírgula, as questões linguísticas, portanto, as questões linguísticas têm servido a interesses multiversos ao sujeito, o sujeito, ele está depois disso aqui, desse não estranha, não estranha, isso. Você tem aí uma oração subordinada, e depois dessa oração subordinada, você tem o sujeito dela, beleza? A oração principal e depois o sujeito dessa oração. Tem uma ordem inversa aí. Por isso, essa frase aqui está corretíssima. No trecho, se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade que entre nós ocidentais. Galera, essa aqui é uma questão de aposto. Vai falar que esses ocidentais aí é um aposto explicativo. O que é isso? Eu falo assim, vou colocar aqui, Devinho Novais. Devinho Novais. Coloca aqui, vocês sabem quem é Devinho Novais? Não? Se não sabe quem é Devinho Novais, tem que saber. Vou explicar para vocês. Devinho Novais, eu falo assim, o boyzinho. Aí vocês têm aquela ideia, Devinho Novais, o boyzinho. Aí ele canta as musiconas da rochadeira lá do nordestão, que é topster. Vocês aí devem saber já. Devinho Novais faz sucesso aí, estourado. Então aí, Devinho Novais, o boyzinho, é muito bom. Então, Devinho Novais, o boyzinho, é muito bom. Beleza. Então, quando eu falo Devinho Novais, o boyzinho, esse termo aqui, galera, o boyzinho, ele está explicando quem é Devinho Novais. Se esse termo explica um termo anterior e ele está isolado por pontuação, ele é chamado de aposto. Então, aqui, nessa daqui, a gente tem assim. Como um todo, é mais verdade ainda entre nós ocidentais. Nós quem? Nós ocidentais. Está vendo as vírgulas aqui? Ela indica que isso aqui é um aposto. Ele fala o termo destacado é um aposto. Cumpre a função de esclarecer, ou seja, explicar para o leitor a quem o pronome nós faz referência. A nós quem? Nós ocidentais. Está certíssimo isso daí. Sem problemas. Então, a gente tem um correto, dois correto também. Três. Não tem um trecho nada mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas. Fala que essa aqui, essa compilação de gramáticas é função de complemento nominal, que é difícil, galera. Que é muito difícil. Então, você tem assim, compilação de gramáticas. O que vocês têm que saber aqui, galera? Toda vez que falar que é complemento nominal, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Se for complemento nominal, vai entrar na dúvida. Complemento nominal versus adjunto adnominal. Sempre tem essa dúvida. Esses dois termos aqui, eles se confundem, porque eles sempre se relacionam a um substantivo. Os dois se relacionam a um substantivo abstrato. Então, você tem assim, ó. De gramáticas está relacionando a compilação, que é um substantivo abstrato. Beleza? Quando isso acontece, o que vocês têm que olhar? Vocês têm que olhar o seguinte. Esse termo aqui, ó. De gramáticas. Ele é o agente ou ele é o paciente? Como assim? Se esse termo for um paciente, se ele sofrer a ação, vai ser o complemento nominal. Se ele for o agente, ou seja, ele pratica a ação, ele vai ser adjunto adnominal. Então, lembra o seguinte, ó. A de adjunto adnominal, A de agente. A de adjunto, A de agente. É igualzinho. Dá para gravar assim. Agora, complemento nominal vai ser o paciente. Beleza? Então, P aqui de complemento nominal, P de paciente. Não grava assim, não. Grava assim, ó. A de agente, A de adjunto adnominal, A de agente. E aí, o que sobrar, o paciente, é do complemento nominal. Facilita bastante. Ou seja, olha o seguinte. Olha aqui, ó. Se de gramática. Essa gramática aqui, é ela que faz a compilação ou ela é compilada por alguém? Galera, gramática não é ser vivo. Gramática não faz compilação de nada. Logo, essas gramáticas aqui, elas são compiladas por alguém. Se elas são compiladas, elas estão recebendo a ação. Ela é o paciente. Se ela é paciente, isso aqui é complemento nominal. Então, aqui tá certíssimo, certíssimo, certíssimo aí. Se for só uma adjunta de nominal pra vocês entenderem. Eu falo assim, ó. A crítica ao Luizinho foi severa. Não, ao Luizinho não. Crítica do Luizinho foi severa. Então, aí, vocês erraram a questão, eu tô criticando vocês. Pô, vocês fizeram aula com nós? Como é que vocês erram a questão? Tô criticando, tô criticando. Então, aqui, ó. A crítica do Luizinho. Do Luizinho, então, ou vai ser complemento nominal de crítica, ou vai ser adjunta de nominal. O que é que eu tenho que olhar? É paciente ou ele é agente? O Luizinho aqui, é ele que critica ou ele tá sendo criticado? Crítica do Luizinho. O Luizinho que tá criticando, gente. Então, logo, aqui, se ele tá criticando, ele é o agente. Então, isso aqui vai ser adjunta de nominal de crítica. Beleza? Guarda aí esse aqui, volta e meia, cai em prova. Então, isso aqui tá certo também. Em outras palavras, se fez necessário para as comunidades, a opção peropróclise revela que a autora optou por seguir um padrão muito comum na variante brasileira. O que vocês têm que saber, galera? Têm que saber o seguinte. Quando a gente fala de colocação pronominal, colocação pronominal, a gente tá olhando o seguinte. Colocação pronominal. Colocação pronominal, a gente vai colocar aqui, ó, um pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos que a gente tem? Os pronomes oblíquos átonos são o me, te, si, o, a, os, as, nos, vos, lhe, lhes. Beleza? Esse aqui são os pronomes oblíquos átonos. Onde que a gente coloca esse pronome, galera? A gente coloca esse pronome em relação ao verbo. Pode ser antes, no meio ou depois. Se for antes, ele vai ser chamado aqui, ó, de próclise. Se for no meio, vai ser chamado de mesóclise. E se for depois, vai ser chamado de ênclise. Beleza? Então, colocação pronominal é onde coloca o pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Pode ser antes, próclise, no meio, mesóclise, depois ênclise. O que vocês têm que saber? A gramática normativa, principalmente de Portugal, que não sei se vocês sabem, mas nossa gramática é uma gramática do século XIX de Portugal, por isso que a gente acha muito diferente do jeito de falar da gente. Nossa gramática normativa, ela prefere o uso de ênclise. Geralmente, ela fala, ó, a ênclise é mais chique. Só que a gente brasileira, a gente costuma ir de encontrar várias regras gramaticais. Vocês já perceberam isso, provavelmente. Então, o povo de Portugal, eles por mais chato, mais fresco, eles têm a mania de utilizar ênclise. Beleza? Ou seja, eles colocam, costumam colocar o pronome depois do verbo. A gente, aqui no Brasil, a gente faz o contrário. A gente coloca o pronome antes do verbo. A gente usa mais próclise. Beleza? Então, aqui, ó, quando ele fala assim, a opção pela próclise revela que a autora optou por seguir um padrão muito comum na variante brasileira do português. Isso é verdade? Sim. Por quê? Em Portugal, eles utilizam ênclise. No Brasil, a gente costuma utilizar próclise. Mesmo que seja errado. Por exemplo, eu falo assim, ó. Me dá um copo d'água. Não é assim que a gente fala? Me dá um copo d'água? Esse aqui é um pronome me. Pronome me, ó, tá aqui, tá vendo? É um pronome oblíquo átomo. O verbo tá aqui, ó. O verbo dar. O pronome tá antes. Isso aqui é caso de próclise. O que vocês têm que saber? Próclise não começa frase. Você não pode começar uma frase utilizando próclise. Aliás, poder você pode, só que fica errado. Com base na gramática normativa. Então, o ideal aqui é utilizar uma ênclise. Só que aí, imagina que você vai lá pro garçom e vira pelo assim e fala assim, dê-me um copo d'água. Você vira pro garçom do boteco, só, e fala, dê-me um copo, por favor. Aí você usa mais um, por obsequio. Dê-me um copo d'água. O cara vai achar que esse carizom vai cuspir, escarrar no seu copo e não conversa de jeito não, pelo amor de Deus. Ou seja, apesar de o correto ser utilizar o pronome depois do verbo, a gente aqui na língua portuguesa brasileira, que eu gosto de chamar mais de brasileira, a gente utiliza elianos. Então, a gente fala, me dá um copo d'água. É normal de a gente falar assim. Eu acho até mais bonito. Beleza? Então, isso aqui tá certíssimo. Então, todas as alternativas que a gente analisou até agora estão corretas. Por isso, o nosso gabarito é 1, 2, 3 e 4. Gabarito, letra E. Então, galera, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beleza? Qual que é o legal? O legal, eu tentei aqui nessa aula fazer uma explicação muito detalhada dos conteúdos. Por quê? Porque, galera, é muito comum encontrar várias aulas no YouTube, porém é uma explicação muito incompleta, muito rápida, que parte do pressuposto de que você, aí do outro lado da telinha, já tem um conhecimento de gramática normativa. A gente aqui do LJ Aulas, a gente tem um conceito diferente, uma concepção diferente. A gente, ao longo das questões, vai tentar explicar, tim-tim por tim-tim, o conceito aí, a parte teórica da gramática normativa, aplicada às questões. Porque, na minha visão, na visão do LJ Aulas, é assim que você, do outro lado da telinha, vai aprender o português, que é um conteúdo definitivo, um conteúdo extremamente importante para qualquer concurso público e que, assim, você conseguirá ser aprovado. Você conseguirá ser um guarda municipal. Beleza? Então, galera, muito obrigado pela aula de hoje. E a gente, ó, como diz o poeta, se vê por aí. Valeu, galera, força guerreiro, força guerreira, vocês vão chegar lá.